Tivesse que dar um conselho para o Bolsonaro, que esse lado, que ele age pelo impulso, fala o que vem na cabeça. Tem horas que é melhor ele não passar no cercadinho, não falar com ninguém, que ele melhora até nas pesquisas. E uma das coisas que eu, assim, se eu pudesse falar para o Bolsonaro, para de falar da urna eletrônica, para de falar da vacina. E vamos seguir em frente, porque ele ganhou, acho que, oito eleições com a urna. É isso, é isso.